Fui duas vezes, encontrei duas minas duas vezes no Tinder. E aí? Posso contar? Nossa, você deve contar. Ó, eu tinha um Vida Mítica, aí eu ia criar uma série, porque eu sempre gravei vídeo com um monte de mina. Aí os comentários eram tipo assim, ah, o Mítico só pega essas minas gostosas porque ele é famosinho. Por conta do vídeo. Não sei o que, eu falei, demorou, rapaziada. Calma, eu já sei o que você pensou. Você ia criar meio que um fake no Tinder. Sim, eu fui e ia gravar uma série. Só que eu vou te explicar porque que eu não postei. A galera vai falar mentira. Vai tomar no cu! Fico com ódio disso. Onde que eu vou inventar uma história dessa? Eu sou um animal, eu sou o Gandhi. Aí eu falei assim, rapaziada. Aí eu falei assim, mano, comecei a gravar o vídeo. Rapaziada, vocês ficam falando que eu pego essas minas pá porque eu sou famoso e tal. Pô, eu sei que eu sou caralítico, mas porra, eu sei falar, eu sei tratar bem uma mulher. Eu sou zica, caralho. Represento nessa porra. Às vezes os caras só ficam olhando, e o cara é feio. Pá, o cara tem um charme, o cara tem uns bagulhos. Eu falei, demorou, vou criar um Tinder. Criei um Tinder com outro nome, nada a ver. Falei que eu era... Qual era teu nome no Tinder? Mano, aí eu não lembro. Aí eu ia inventar. Mas aí eu coloquei que a minha profissão era uma parada nada a ver. Fiz tudo isso nada a ver, filmando. Bá, 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 bá. Comecei a dar match. Match, 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 match. Mas cara, aí que foto... Você colocou uma foto de alguém parecido com você? Não, coloquei eu. Porra, no Tinder tem gente que nem... Porra, não sabe quem sou eu. Tá, então tá. E aí, dei match com a loirinha. Dei match com a loirinha, porra, porra, suave. Fui, comecei com ela. Eu falei assim, mano, tô com medo de ser sequestrado. Será que essa parada é real? O Tinder é real? Tipo, eu nunca... Nunca vi o Tinder. Pra mim... Se funciona mesmo. É, Tinder era uma parada, porra, de punheteiro. Sei lá, não existe Tinder. E aí, eu falei, mano, vingou. Peguei o WhatsApp da mina, falei assim, vamos. Vamos. Ah, você é da onde? Sou da Zona Let. Ô, pô, eu também levei ela no restaurante. Ah, você encontrou ela? Encontrei, filmando. Mas calma aí, você filmou ela e você não explicou em algum momento? Calma. Fui no carro, filmei. Rapaziada, vou filmar aqui, vou trombar a mina. Que não sei o quê. Pá, fui filmando. Filmando tudo e tal. Aí, cheguei na casa da mina. Rapaziada. Essa é a buzina? A mina tá chegando aí, filmando, deixei a câmera se filmando. Meio que fui filmando escondido. Tá. Ia tampar a mina, não ia aparecer nada da mina. Tá, tá, tá. E aí, eu jantando um japonês com a mina. Aqueles do cabelinho curtinho? O quê? Japonês. Eu comendo japonês em cabombom. Eu comendo japonês em cabombom, papo. E a mina começou a rir. Pô, tá, a piada foi boa, mas deixa eu comer. Aí, ela começou a rir, pá. E ela falou, pô, meu, você é muito divertido, meu. Que isso, cara. O puto era o vinho inteiro? Puta, meu. Você é o cara da hora. Aí, dá o escomendo e tal. E aí, do nada, chegou um garçom e pediu foto comigo. Ô, mano, foto. Tá. Eu tirei uma foto. E aí, ela já olhou e já falou assim, ué. Estranho, né? Estranho. Como assim? Quem é você, mano? Eu falei, não, pô, que isso? Isso aqui é, que não sei o quê. Bá, 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 bá. E aí, fui. Só que não é essa história a melhor. Eu comecei a ficar com ela. Fomos na noite, fizemos o de-book Zona IT, foi pra minha casa, foi legal pra caralho. E ela ainda não sabia que você era o mítico. Não. E aí, marcamos de se encontrar pela segunda vez, pela terceira vez, a mina, pá. Caralho, ela gostou de você. Gostou, a gente ficou, a gente ficou um tempo assim, se ficando. Sem ela saber que era você, cara. Sem ela saber. Tá. E aí, o que que acontece? Olha o nível que chegou essa parada. Ela, ela tá ligado. Ah, hoje você, ela já sabe o que é você. Minha ex tá ligado que é. Ixi, é bom. Sim. E aí, olha só. E aí, logicamente, eu só transava com camisinha. Sim. E aí, é, num desses a gente deu um rolê, fomos pra casa e eu tinha um, eu tenho um foda-se. Meu cachorro. E aí, ele dormia comigo. Só que o foda-se tava no quarto e na hora que eu subi, eu tinha comprado um pacote de camisinha. Já, você me contou essa história. Contei pra pouco. Você sabe essa história? Contou. E aí, eu... Só que você não contou que era essa mina, do Tinder, pá, pá, pá. É, então, era essa. Aí, o foda-se começou a morder os pacotes de camisinha. Quando eu cheguei no quarto, ele tava brincando com os pacotes de camisinha. Aí, eu olhei assim, puta que pariu. Já era de madrugada, eu tava bêbado. Eu falei, ah, mano, eu vou sair de casa agora. Foda-se. E o meu foda-se mordendo as camisinhas. Aí, eu falei assim, caramba, cachorro do caralho. Tanta merda pra ele morder, ele vai morder a porra da camisinha. Era aquele pacote que vem em 16 unidades. Tá. Azul. Sensitive. Isso é bom. Mas o melhor é pele na pele. Da... É pele na pele, aquele amarelinho da... Esqueci o nome. Porra. Juntex. E aí... Juntex? E aí, mano? Na hora, agapa, papu, vai, papu, vim. Papu. Pirulito pão doce. Aí, eu falei assim, mano, é isso. Vamos lá? Aí, eu falei, vamos. Aí, eu peguei a camisinha. Caralho, doideira eu estar falando desse bagulho, mano. Ah. Vai. Enfim. Aí, essas histórias que eu conto, eu juro que dá sempre bosta, velho. Porque se a coroa vem me chamar, a puta vem me chamar, a sei lá quem vem me chamar. A mulher... Calma aí. Vai, vai, vai. Vai na tua. Aí, lá, né? Como você é necessário pra esse programa. Aí, ela... Aí, eu falei assim, opa, pegar a camisinha. Aí, ela falou, porra. Essas camisinhas aí... Aí, eu peguei a camisinha. Ah, um pacote de camisinha assim. Aquele pacote de vim grandão. Eu fiquei olhando assim, na luz, pra ver se... Tava furado. Tava nenhum furado. Pá. Aí, eu... Caralho, que merda, mano. Aí, eu peguei o que tava menos mordido. Usei. E aí, eu já tava meio opaco, essa mina. Já tava cansado, tá ligado? Tá, eu pensei que era uma mina, mas era outra, vai. Tá. Aí, fizemos o trampo. Debugosão de tempo. Debugosão de tempo. E aí, eu já tava cansado dela, porque ela era muito grudenta, muito simples. Queria te ver toda hora. É, pá. E aí, eu falei, puta, não, mano. Tô suave. Tava solteirão. E aí, ela passou duas semanas sem se ver. Ela me ligou. Falou assim, mano... Puta, já sei a história. Falou que tava buchuda. Preciso conversar com você. Aí, eu... Puta, quando uma mina manda isso... Nossa. Aí, eu falei assim, ué, precisa começar comigo o quê? Eu sempre tratei essa mina da hora pra caralho. Fiz nada com ela. Fiz nada. Sempre com camisola. Tô suave. Ué, tô suave. Falei, não, pô. Fala aí, o que que você quer? Ela falou assim, não, tem que ser pessoalmente. Aí, puta, aquele gelo do... Pessoalmente é caralho. Bagulho sério. Aí, eu falei, nossa, mano. Sério, ela sério. Eu vou na sua casa estrombar. Aí, nisso, eu tava com um amigo. E o amigo falou assim, mano... Essa mina vai falar que tá grávida de você. Eu falei, impossível. Nunca trazer com ela sem camisinha. Aí, ele falou, vai falar. Aí, eu fui na farmácia, comprei um remédio. Um remédio. Um teste. Um teste. E deixei no meu bolso. Falei, mano... Sem avisar ela. É, sem avisar. Falei, se ela vir meter o louco, é nóis. E aí, papo, vai, papo, vem. Aí, conversando com ela, ela entrou em casa. Ela já... Depois, ela soube quem era, etc. Ela falou assim, mano... Tô atrasada já faz duas semanas. Aí, eu falei assim... Aí, eu falei assim... Tá, e aí? O que você quer que eu faça? Ela falou, não... É seu. Aí, eu falei, ué? Como assim, é meu? Você nem fez teste? Não sei o que. Você não é. Cadê o teste? Não sei o que. Eu fiz camisinha. Ela falou, você lembra? Aquele dia que o Foto se mordeu a camisinha. Vai ser pum. Aí, eu falei... Caralho, você vai jogar essa fita na minha fita mesmo? Caralho! Ela falou, é? Tô atrasada. Fudeu, que não sei o que. Me assustando, tá ligado? Aí, eu falei assim... Mano, já saquei do teste. Aqui, ó. Mija aí. Mija aí. Ela falou... Ah, mas peraí. Como assim? Tem que ser o primeiro mijo do dia. Eu já fiz. Eu falei, não. Você vai fazer aqui agora na minha frente, minha filha. Vai lá, faça. Fez negativo. Eu falei, mano, por favor, velho. Vai com Deus. E ela nunca mais ouvi-la. Um brinde. Essa é a minha história. Mano, eu jurei que na hora que você ia falar assim... Que ela tava furando o pacote de camisinha. E você pegou ela furando o pacote de camisinha. Não, não. Foi meu cachorro que tava mandando. Caramba, que doideira, mano. Isso. Nunca passei por isso. Graças a Deus, mano. Essa casa tem vídeos. Você chegou a ver esse vídeo? Que eu entupi minha casa com camisinha? Sim, já vi. Então. Foi isso. Porque eu usava camisinha... Botava três camisinhas, enfim. Calma, mas você já botou três camisinhas no pau? Não, zoeira, caralho. Ah, tá, caralho. É porque eu botava camisinha, amarrava e jogava na privada. Não, mas uma parada que você me falou me deixou curioso. A mulher do dia que você assumiu pro Rafinha aqui... Daquele lugar lá. Aquele lugar escuro. Das luzes noturnas e... Não, ela não me chamou. Ah, não? Eu pensei... Eu pensei em chamar. Mas sempre quando você fala alguma coisa aqui... Sim, já umas quatro, três histórias. Ah, meu. Pode ir pra sucesso, né? Do sexo na mesa, da coroa, da mãe... A coroa te chamou. Te chamou. E aí? Ficou brava? O quê? Ela ficou brava contigo? Não, porque é coroa. O coroa não tá nem aí. Ela falou, vamos de novo. É. Agora viaja comigo. Ela só falou assim... Mano, eu sei que você contou, tá? A sua história lá, que não sei o quê. Aí eu falei, é, pô. Não citei nome? Eu sou isso aí. Minha vida é um livro aberto. É, mano. Minhas experiências têm que ser ditas. Não falei teu nome. Ninguém sabe quem é você. Eu conto a experiência, porque a galera acha... Mano, você é louco. Já vivi.